Paula especula sobre anjo, imuniza um e indica outro. Viegas e Paula são os últimos competidores na prova do anjo cupido BBB que já dura mais de 6 horas. Os dois conversam para passar o tempo e especulam se o anjo será ou não autoimune. Talvez tenha isso de indicar alguém, imuniza um e indica outro, especula assiste. A prova do anjo cupido BBB é especial, de resistência, quem vencer vai ficar imune e indicar alguém ao paredão no próximo domingo.